Cigana mulher, me ensina um ritual forte, uma macumba forte de separação, mas que seja fácil, que separe e faça briga ainda hoje. Eita que vocês são demais, não é? A gente ensina e vocês ainda querem uma bem fácil, mas como eu tô boazinha hoje, vamos lá, tá? Já coloca aqui eu acredito, tá? Porque sim, você vai emanar a sua força daí e vai, ó, mandar toda a sua força e pensar naquele casal pra eles brigarem hoje, tá bom? Então, ó, já vai pensando, eu aqui, você assistindo e eu aqui, tá? Fazendo a simpatia e você já pensando neles brigando, tá certo? Deixe seu like e venha fazer parte da nossa família. Você vai pegar, ó, café, tá? Café, vai botar um pouco de vinagre. Um pouco de vinagre, tá? E vai fazer uma borra de café com esse vinagre. Eu não sei se dá pra ver aqui, mas você vai fazer uma borrinha de café com esse vinagre pra relação deles ficar insustentável, tá? Não dá certo de jeito nenhum, mas tá pra ter briga hoje ainda, ó. Nós temos isso aqui, tá? E aí, a gente vai pegar agora o nome dos dois em papel separado, tá? Vamos botar aqui o nome do Joãozinho, Souza, tá? E da Mariazinha. Mas, cigana, eu posso separar amizade? Pode sim. Posso separar duas pessoas do mesmo sexo? Pode sim. Não tem problema nenhum. E aí, você vai, ó, amassar a massa aqui, ó, tá? Junto. E aí, você tem com um pouco de sal. Eu vou estar usando sal grosso, tá? Sal grosso. Mas, se você não tiver, você usa o sal fino, certo? O que é que você vai fazer agora? Vamos lá. Quer um trabalho espiritual? Quer um trabalho ligado com entidade? Ligado com Dona Maria Padilha? Ligado com enxucaveira? Tá? Pra separar, amarrar definitivamente duas pessoas. Nós temos os melhores trabalhos, tá? De amarração amorosa, de adoçamento, trabalhos coletivos. E custam apenas 50 reais, tá bom, gente? Os melhores resultados. Nós temos depoimentos, tá bom? Eu sei que isso não significa muito. Porque hoje em dia, é muito fácil encontrar alguém honesto. Não é verdade? Então, vamos lá. Garanta sua vaga. É um trabalho coletivo. E dá no bolso de todo mundo. É mandado vídeo pra você do seu trabalho, sim. Pra você acalmar o seu coração, tá? E saber, sim, que o seu trabalho foi feito. E só esperar o resultado e ser feliz. Tá certo? Pra uns, funcionou em um dia. Pra outros, funcionou em dois dias. Pra outros, 14 dias. 7 dias. Lembre, gente, na espiritualidade, ela não tem tempo. Cada um é um tempo diferente. Pra mim é um tempo. Pra você é outro tempo. Pra outra pessoa é outro tempo, tá? Então, lembre, a sua fé é muito importante. Essa simpatia pode funcionar pra você hoje. Você faz em alguns minutos, pode dar certo. Pra outra pessoa, já não pode dar certo hoje, tá? Porque a sua fé é muito importante. Chama aqui no WhatsApp e garanta sua vaga. E vem fazer parte, tá? Do nosso grande ritual de amarração, broxamento. Ou até mesmo separação definitiva, tá certo? Então, você fez, né? Misturou. O que é que você vai fazer agora? Você vai botar uma pedra de gelo, tá? Um cubinho de gelo aqui em cima, tá bom? Vai deixar de um dia para o outro. No outro dia, você vai pegar. Vai tá uma gosma, tudo melequento aqui. E você vai jogar, tá? Pode ser em um esgoto. Se você tiver um esgoto, ótimo. Se você não tiver, então você pega, você joga no lixo e já despacha, tá? Entrega o eixo do lodo. Que ele vai separar. E vai fazer briga ainda hoje pra esse casal. Mas depende da sua fé, tá bom? Faça certinho. Beijo, que o Pai Oxalá te abençoe sempre, sempre, sempre. Beijo, beijo. Tchau, tchau, meus amados.